O trabalho que eu vou apresentar aqui é fruto de uma pesquisa longa e que, de algum modo, quando não é aberto, pretendo ainda arranjar um tempo para fazer um campinho. Uma pesquisa iniciada no final dos anos 80 e que rolou com uma certa intensidade ao longo dos 90. O título do projeto era... Era Concepções de Política e Ação Sindical. Depois foi sendo ampliado, vou mencionar apenas rapidamente para vocês localizarem. Eu tinha ficado, enfim, durante, sei lá, 10, 12 anos, assessorei a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. E, bom, experiência muito interessante. E já nos últimos anos dessa experiência, houve uma decisão do movimento sindical de participar das eleições constituintes. Eleições para constituinte federal e para as constituintes estaduais. Eles lançaram candidatos no Brasil todo e o resultado foi desastroso. Com um detalhe é que o resultado não foi menos desastroso naqueles lugares onde havia uma atuação sindical muito intensa e reconhecida. E essa foi uma grande surpresa. Motivou depois uma reunião em que as pessoas se interrogavam como era possível aquilo nas áreas mais mobilizadas socialmente. Os resultados eleitorais tinham sido pífios. E, de fato, elegeram dois constituintes, um que já faziam a carreira política e o outro também foi uma coisa meio casual. E, bom, eu fiquei interessado pelo tema, um pouco interrogando esse não sucesso e iniciei essa pesquisa. Bom, a pesquisa começou a ser ensaiada, como fazer, como não fazer. E, em 1988, resolvi acompanhar eleições onde os sindicatos também eram os candidatos. Beatriz Heredia, que tinha andado a fachada pelos ambos da universidade, trabalhando no Greenpeace, topou dividir comigo a tarefa e fazemos uma coisa comparativa, Pernambuco e Rio Grande do Sul. E, em Pernambuco, acabei me dividindo entre três áreas, a área canadieira, onde eu já havia trabalhado, onde eu trabalhava mais tempo, quanto a água trabalhava mais tempo, o agreste, que é essa área de transição, e o sertão de Pernambuco. E o sertão acabou se mostrando especialmente interessante, vocês já vão entender porquê. Então, fiz alguns campos e períodos não eleitorais, mas, em geral, acompanhamos os processos eleitorais. Bom, a primeira ida ao campo, em 1988, fomos, inclusive, com alguns alunos daqui do programa, e nos distribuímos nessas áreas que tinham sido escolhidas, e foi essa primeira ida ao campo meio que mudou, digamos assim, o aspecto da pesquisa. Primeiro, vimos, quer dizer, para o que nos interessa aqui, que não tinha sentido estudar, para entender o que tinha se passado, não tinha sentido ficar focado apenas nos trabalhadores rurais. Então, a investigação passou a girar mais amplamente sobre política. Nós nos demos conta que política tem significados diferentes daquilo, do significado nosso, e especialmente do significado que nós estávamos acostumados na academia. Bom, então, foi nesse quadro que eu me dei conta, em certo momento, e isso foi, fundamentalmente, em Pernambuco, no Rio Grande do Sul, a Beatriz percebeu que havia alguma coisa, mas não chegamos a desenvolver, mas isso aí que eu me dei conta dessa história das apostas eleitorais. E eu vou ler o texto, que é um texto preparado há alguns anos atrás, num curso que demos aqui coletivamente, José Sérgio, John, Renata, Ana Cláudia, eu, esqueci alguém, não lembro, mas eu. E depois disso, quer dizer, então eu levanto certas questões e estava querendo voltar a essa questão das apostas, e então achei que eu iria aproveitar essa palestra aqui, que se tornou uma atividade regular, e, sem dúvida, algo interessante do PT Gás, para retomar isso. Queria ter feito um investimento maior na bibliografia, infelizmente, não foi a dimensão que eu queria, e então eu estou tomando o texto com alguns acréscimos, algumas mudanças, etc. Bom, então eu vou ler, vocês, por favor, eu não sou de aulas magistrais, vocês sabem disso, que fazem curso comigo, podem me interromper, perguntar, e parar de vez em quando, posso querer me levantar, e o Carlos pode me censurar, dá que eu fico sentadinho. Então, lá vamos. Em novembro de 1988, quando cheguei a Pernambuco, para acompanhar as eleições municipais que iriam se realizar, não tinha qualquer interesse pelo estudo de jogos, e as tentativas de utilização de modelos fundados na teoria dos jogos, ou de simplesmente usar a metáfora do jogo para pensar a política, me pareciam excessivamente esquemáticas. Apesar de participar de uma cultura em que as apostas são comuns e até oficializadas em loterias, nunca havia reparado nas apostas em torno de eleições. O que me chamou a atenção para elas foi um artigo que li, por acaso, numa coluna, uma tirinha, do caderno interior do Diário de Pernambuco. O autor, que lhes confia que tivesse alguma formação antropológica ou sociológica, discorria com muita acuidade sobre a paixão pelas apostas eleitorais que tomava conta das pessoas a cada eleição no sertão do Estado. Fiquei curioso, não mais que isso. Esse artigo, se a memória não me falha, referia-se ao sertão central, que é aquele extremo oeste de Pernambuco. E ele estava indo para o Pajeú, depois de alguns dias de andanças pela zona da mar. A ficha cairia dias depois. Acompanhando o dirigente sindical da região pelas ruas de Brejo dos Santos, que os nomes aqui são todos trocados, é o município do sertão de Pernambuco, que eu estudei. Então, acompanhando o dirigente sindical da região pelas ruas de Brejo dos Santos, surgiram referências às apostas, mas nada de muito especial. Uma correria de comícios, passeatas, cerco a currais eleitorais, que é uma coisa interessante, a cercos, onde as pessoas armadas descobrem que tem um curral eleitoral, uma operação. Em outros momentos a gente pode falar. Perseguições de carro a supostos fraudadores, visitas a casas de eleitores, rasga-rasga, já explico o que é, e outros rituais dos dias que intercede a votação, as apostas pareciam algo menor. Foi em uma viagem para Arco Verde, no dia seguinte ao Pley, Arco Verde é outra cidade do sertão de Pernambuco, onde eu teria que trocar de ônibus. Foi em uma viagem para Arco Verde, no dia seguinte ao Pley, quando a apuração ainda estava começando, que me dei conta do peso que tinha aquela espécie de jogo. Não haveria ônibus para Recife naquele dia. Assim, na véspera, Chico Silva, o amigo que me introduziria em Brejo dos Santos, pedia o Marcolino, jovem filho de um pequeno proprietário do município, que já tinha andado por São Paulo, e na época era motorista do polo sindical da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, da qual Chico era secretário-geral, que me levasse de carro a Arco Verde, onde eu poderia pegar um expresso. Marcolino apresentou-se às cinco da manhã, como combinado, na companhia de três outras pessoas, um amigo de seu pai e duas moças, segundo entendi, filhas destas. Como havia comemorado até tarde o encerramento das eleições, pediu-me para dirigir. Apesar do cansaço, eu não tinha escolha. Motorista do motorista, restou-me o privilégio de poder ouvir suas conversas. Dos homens, diga-se de passagem, pois as duas jovens mantiveram-se caladas todo o tempo. Salvo uns poucos puxichos e alguns comentários alegres quando o velho amigo do pai de Marcolino anunciou que estávamos entrando em Arco Verde e apontou a casa de um parente. Fazia pouco tempo que Marcolino tinha chegado no sul. Na viagem de Recife para Brés do Santos, já me havia contado do seu trabalho como metalúrgico e de sua militância no PT de São Paulo. Agora repetia a história para o amigo do pai. Marcolino falava com entusiasmo da sua volta e da festa que era a eleição do sertão. Se política era seu mote, a velha amizade de família era o de seu companheiro de viagem. Citando, desde menino que o pai desse rapaz, Marcolino e eu, temos consideração um pelo outro. Diz com acerto à solenidade, procurando me incluir na conversa. Eu apenas ouvi e dirigia, até o momento em que um deles comentou que as apostas estavam comendo solto em Brejo dos Santos. E Marcolino revelou que havia apostado 110 mil cruzados em seu candidato a prefeito. Dessa vez, não resisti e resolvi entrar na conversa, arriscando uma pergunta no estilo das que eu escutara nos dias anteriores. Quantos votos de vantagem você deu? Diz, não dei votos, foi no pau. Já vou explicar do que se trata. No pau quer dizer que ganha quem apostou no candidato vencedor ou qualquer que seja a diferença de votos. É o pau a pau. Segundo ele, sempre entra cerveja. Uma parte do ganho é para a comemoração. Às vezes, é a própria cerveja que apostaram. Marcolino referiu-se a várias apostas feitas nos últimos dias. Casadas na hora, era a expressão. Estranhei. Aí ele diz, casado, e aí tem uma coisa de casado e cruzado. Casado é, por exemplo, aqui eu acho que é um equívoco meu, é o cruzado, é, por exemplo, cabra com moto. Na hora que uma das testemunhas fica como depositária de dinheiro dos bens são apostados. Quer dizer que não é só de boca. Mas o que eles comentavam mesmo era o valor das apostas feitas nesta e em outras eleições. Meu vizinho perdeu uma casa, lembrou o velho Luiz, falando em eleição anterior. Marcolino trouxe a conversa de volta para hoje. A Luísio, do PFL, queria apostar um milhão com aquele menino Zé Bonitinho, filho do seu Chico Antunes. O pobre do menino ficou atrapalhado, não tinha dinheiro. Eu disse, deixe comigo, e fui procurar o cara. Ele veio com a mesma conversa e eu disse, eu mesmo não tenho, mas arranjo quem tenha. Aí falei com o Paulinho, candidato ao vice-prefeito, que disse, eu aposto. O que você me arranjar de apostas, de um milhão, de mais, pode trazer que essa já é nossa. Essa eleição, por exemplo. Voltei para combinar e aí o cabra, mas mais se fechou, desistiu. Aquela altura, com as perguntas, os dois se dirigiam a mim como a um aluno. Transformando em regra o que vinha de contar. Aposta-se de tudo. Dinheiro? Milhões. Casa, automóvel, moto, vaca, cabra. É assim, quando não se pode apostar um valor por ser muito alto, se procura alguém que aposta em seu lugar. Muito apostador é mandado pelo candidato ou pelos políticos que os apoiam. E advertiram para a possibilidade de briga, eles que apostam muito alto. Camarada alega que houve roubo na votação, na apuração, e não quer pagar, aí é confusão. Quando tomei ônibus em Arco Verde, eu me sentia tão atrapalhado quanto o menino dos seus chicantunes. O Expresso estava lotado de eleitores do município que morava em Recife e que falavam da política e das eleições todo o tempo. Eu não sabia, de pé, pendurado na barra do ônibus por uns bons cem quilômetros do percurso de quase trezentos, se cochilava, se ouvia as conversas ou se tentava memorizar o que havia acabado de escutar sobre as apostas. Mas o pior é que o desafio já estava posto. Depois daquela aula, eu não tinha como ignorar a aposta. Para arriscar falar pascalianamente, como fazem todos que se arriscam a dizer alguma coisa sobre ela, eu já havia sido apostado pela aposta. E o diabo é que sempre foi ruim de jogo. O que me parecia ser uma prática sertaneja se mostraria dois anos depois como algo muito mais amplo, dessa vez através de outro informante, Margarida do Caxim. Não era uma camponesa do Pajeú, mas uma bem estabelecida e simpática psicanalista que estagiaram um tempo antes no Museu Nacional onde recebeu o apelido maldoso. O convite foi muito bem-vindo. Além da possibilidade de usufruirmos da sua prosa agradável, seu marido, um conhecido advogado, era candidato a senador na chapa de Miguel Arraes, abrindo-se a perspectiva de termos mais um candidato para acompanhar que era uma das estratégias de pesquisa, era alguém colar no candidato e, enfim, um pouco etnografando aqui. Como recomendava a estratégia adotada para observação daquelas eleições parlamentares, que na época eram eleições para o governo estadual, para deputado e senado. Ao falar da nossa pesquisa, mencionei as apostas. Entusiasmou-se Margarida e começou a falar de apostas na capital e, sobretudo, entre os mais ricos. Tem gente que aposta tudo o ano todo, não é só em eleição, não. Quando chega a época eleitoral, então, confessou que ela própria costuma apostar e revelou que o dono da usina abolição, primo de seu marido, é outro que aposta muito. Referiu-se a políticos profissionais que nunca se candidataram a cargos eletivos, mas que vive organizando campanhas eleitorais e tem um faro político extraordinário. Um desses, primo de um político de projeção nacional, orgulha-se de até hoje só ter feito uma aposta errada, apostou contra Cordeiro de Farias nos anos 50. Cordeiro de Farias foi um general brasileiro muito conhecido, foi da FEB, depois era de um grupo de militares que conspirou contra Getúlio Vargas e apesar de ele ser do PSD tinha muito espírito denista e em certo momento foi eleito governador de Pernambuco. A conversa com o Marco Olímpio e o amigo de seu pai serviria como um mapa de navegação para as idas a campo nos anos seguintes, 90, 92, essa conversa foi em 88, 90, 92, 96, 98 e 2000. decifrada junto com outros relatos e registros de observação direta, a aposta foi incorporada a uma das tentativas minhas de Beatriz Heredia de pensar o tempo da política em um artigo escrito no final de 1995. Um artigo chamado Política Ambígua foi incorporado a um livro que saiu publicado depois de sei lá quantos anos há dois anos atrás. Mas a cada novo mergulho, mais coisas apareciam e as apostas políticas iam permanecendo sem resolução. Os caminhos de decifração se multiplicavam e nem sempre se somavam. Usa este texto então para apresentar com a sistematicidade que foi possível o que consegui descrever formulando ou formular descrevendo a partir das conversas e observações desses anos. Havendo tempo acrescentaria reflexões que essa experiência ressuscitou em torno de três questões sua relação com o tempo da política onde cabe algum questionamento em torno da velha questão indivíduo-sociedade a pista que fornece para repensar também a clássica questão da atividade versus passividade política e a questão pouco explorada da forma aposta. De fato isso foram mais intenções como vocês vão ver vou ficar mais na coisa descritiva e dar algum espetáculo. apostar faz parte do cotidiano de Bejo dos Santos pelo menos daqueles dos mais jovens aposte-se em futebol aposte-se em corrida de cavalo há uma pista numa vila próxima Vila Ismael é o nome mas as competições são esporádicas nas palavras de Zé Bil um dos jovens militantes da frente popular com a visão dos partidos de esquerda que virava em torno do Miguel Arraes então Zé Bil um dos jovens militantes da frente popular foi em si nas palavras dele aspas eu tenho um cavalo Zé Grandão que é outra figura lá meio folclórica e tal Zé Grandão outro é preciso movimentar os cavalos então nós marcamos os dias marcamos o dia aparecem os comentários na cidade começam a crescer as apostas sempre tem mais gente na hora das apostas como se fosse uma uma é uma espécie de corrida de cavalos informal o que ele está dizendo é que eles têm que movimentar os cavalos e no que corre na cidade que eles vão movimentar os cavalos começam a se fazer apostas e se improvisa um jockey club lá em Brejo dos Santos então eles começam a crescer as apostas sempre tem mais gente na hora das apostas contou que uma ocasião estavam dois amigos num jipe um deles cochilando o outro tirou o dinheiro que ele tinha no bolso apostou no cavalo ganhou devolveu o que tinha tirado e o amigo quando lá vai dormir na mesma conversa de que participavam também Zé Grandão e Toninho Zé Bill disse que tudo no mundo se aposta quando o cabra está bebendo aparece a aposta e contou estavam bebendo num bar Zé Grandão Tatá e eu Tatá é outra figura saímos pra outro a gente está discutindo quem tem mais resistência apostamos corrida na subida de uma ladeira é uma coisa acho que vários de nós quando criança fizemos isso apostamos corrida na subida de uma ladeira quem chegasse primeiro ganhava uma grade de cerveja Zé Grandão que tem um corpo avantajado caiu e ficou gritando não vale caiu não vale caiu mas valeu Zé Grandão tentou protestar retomando seu argumento mas Zé Bill fuzilou não tenho culpa de você ter caído não o humor associado ao relato das apostas às vezes assuma um tomacaro um caso interessante prosseguiu Zé Bill um caso interessante já ele que diz um caso interessante prosseguiu Zé Bill é que há uns oito anos estavam no bar do Betinho com os cinco amigos falando de um conhecido que tinha sido assassinado três anos antes surgiu uma divergência sobre a data foi feita a aposta foi todo mundo pro cemitério ganhei tudo bêbado procurando a copa saber a data escrita e bom uma coisa mais sinistra ainda eu vi que acabou de chegar uma amiga laguana nessa época mais ou menos uma promotora uma promotora pública num artigo escrito num jornal de Alagoas descrevia que num município enfim talvez conhecido pela violência e tal um grupo de rapazes da elite um grupo de rapazes da elite apostava sobre pessoas que eles iriam matar então aquele outro aquele e tal enfim então havia um esquema de aposta isso acho que é realmente é mais sinistro Toninho que acompanhava fascinado as histórias do Zé Bill quando Pimenta nas voações com o Zé Grandão deu uma espécie de feixe àquele nosso seminário por coincidência também na mesa de um bar entre cervejas qualquer divergência de opinião termina com uma aposta para resolver se é verdade que se aposta de tudo e o ano todo não é menos verdade que as apostas se tornam mais numerosas e ganham contornos próprios no tempo da política que é isso já em outros trabalhos grosso modo corresponde ao tempo das eleições é mais que isso e a época em que fazer política é legítimo para todos bom depois posso voltar como o início do tempo da política é impreciso e o trabalho Beatriz e eu chamo da atenção que um dos problemas um dos primeiros conflitos que se tem nesse período eleitoral é delimitar o início do tempo da política e sempre se acusa o adversário de estar precipitando o tempo da política é de por exemplo se fazer política no tempo das festas ou se fazer política no tempo da quaresma isso é considerado realmente um pecado o pecado dos pecados como o início do tempo da política é impreciso o período das apostas políticas também o é segundo Toninho Toninho é um jovem advogado filho desse meu amigo da Federação dos Trabalhadores que foi um pouco quem me orientou na história das apostas é porque era um cara jovem segundo Toninho faltando um mês e meio para a eleição começa dependendo do que o clima está esquentando mas a mesma Margarela do Cachimbo que fez questão de dizer que não se pare de apostar afirmava que naquele ano a campanha em Pernambuco começou antes do resto do Brasil e que quando chegou em maio do Rio voltando exatamente do estágio para o nascimento de sua neta a campanha já estava pegando fogo desde aquela época que se aposta e quando vai chegando mais perto da eleição as apostas vão se intensificando e dramatizando com o desenvolvimento da campanha tornando-se cada vez mais coletivas públicas e agressivas envolvendo crescentemente pessoas mais bem situadas saindo dos limites da juventude boêmia chegando ao auge no dia das eleições quando urnas fechadas em um espaço próprio são feitas apostas em grupo então se as apostas são basicamente entre pessoas no dia fechadas as urnas temos as apostas em grupo mesmo que haja um certo consenso das pessoas acerca dessa tendência de que as apostas vão se intensificando é preciso tomá-lo com certo cuidado um outro informante lembrou que o fortalecimento exagerado de um candidato criando a ideia de que a sua vitória é certa pouco tempo depois logo no início da campanha pode invertê-la fazendo com que os eleitores não se sintam motivados a apostar ou pelo menos a ousar muito em seus palpites em 1996 apostou-se muito no início da campanha depois com a vantagem muito evidente da candidata da frente como a senhora as apostas diminuíram isso visivelmente também ocorreu em 2000 na ocasião chamando a atenção a timidez de Toninho em suas apostas Toninho esse meu amigo era um apostador entusiasta nessa ocasião chamou atenção a sua timidez deixando de tomar a iniciativa e só aceitando apostas no palco quer dizer sem votos de vantagem a radicalização de posições e a exacerbação da evitação entre apostadores e adversários em geral já volto a isso durante o período eleitoral também está sujeito a variações em 1998 surpreendido de encontrar em um bar quase ao lado do comitê de campanha da frente popular adversários bebendo juntos eram estranhos em primeiro lugar aquela invasão de espaço depois o clima de festa a proximidade de um momento concebido socialmente como de afastamento quer dizer o tempo da política é o momento em que o conflito digamos assim é digamos institucionalizado então eu fiquei surpreso com essa história de encontrar adversários em clima de festa bebendo juntos e perto de um comitê de campanha divergências eram explicitadas e cobranças eram feitas mas sempre em tom jocoso em certo momento sentou-se a mesa que eu estava só um detalhe aqui que é importante é que no tempo da política há uma espécie de mudança da geografia da cidade e isso repercute sobretudo nos bares se os bares são frequentados no tempo comum por pessoas de diferentes posições políticas quando se entra no tempo da política há uma divisão dos bares então as bares são frequentadas pelo partido A as bares são frequentadas pelo partido B há uma uma aluna uma aluna minha escreveu um artigo sobre isso que está no aluna naquela época dos anos 90 está naquele livro que o Márcio e eu editamos é que eu tive na minha voto bom é entropologia voto e representação e que é bem interessante mostra como se dá esse deslocamento essa mudança espacial na cidade então nessa situação as divergências eram explicitadas e as cobranças eram feitas mas sempre em tons ocultos em certo momento sentou-se à mesa em que eu estava com Chico Silva e Toninho e outros no mesmo grupo o fim de um ex-prefeito filiado ao PFL Toninho não esperou perguntou-lhe como era possível votar em Lula e Humberto Costa candidato ao Senado esse está agora nessa polêmica que o Diretório Nacional estabeleceu como candidato à Prefeitura de Recife perguntou-lhe como era possível votar em Lula e Humberto Costa na época candidato ao Senado mas não votar em Arraes que era da mesma chave e ainda fazer a campanha de Jarbas Jarbas das conservas pausando a campanha de Jarbas para governador xingaram-se de boca preta essa é uma expressão corrente para o adversário e sobretudo para quem muda de lado por vira casaca xingaram-se de boca preta falaram de apostas e se divertiram identificar quem entrava e saía do comitê estranhando fulano ali como se fosse um traidor como se entende Oxem você não sabia então essa história esse sempre foi do outro lado esse tipo de coisa mas o clima não se limitava a essa mesa é verdade que a grande polarização se dá nas eleições para prefeito a disputa naquele ano era para deputado e os dois candidatos a estadual tanto da frente quanto do PFL já estavam sendo considerados eleitos por as pesquisas o que me parece responder um pouco por essa por esse clima relaxada mas havia também disputas para o Senado para o governo do Estado e para a presidência da República então uma questão em aberto se apostas fora da época da política como aquelas de Toinho Zé Bills Zé Grandão de que já falamos são apostas entre amigos ainda que em alguns casos como nas corridas de cavalo a sua publicização possa ser bem-vinda as apostas políticas são públicas já no momento que são feitas ou se tornam públicas por vários caminhos de acordo com eles que também fazem apostas políticas citando tem uma estratégia você sabe onde tem muita gente os lugares mais comuns são a porta da igreja e os bares você escolhe um adversário exaltado aí você chama para apostar ele diz que o candidato dele vai ganhar e você se fosse ganhar você topava apostar está feito o desafio algumas nascem também entre amigos no meio da rua numa mesa de bar eu pessoalmente não presenciei qualquer aposta ou soube da sua contratação dentro de casa mas são tornadas públicas quer dizer que seja uma mesa de bar e tal não apenas pela presença de testemunhas e pelos comentários que suscitam mas também pela formalização que introduz a relação feita a aposta os amigos também os apostadores não ligados para a amizade não se fala então a partir do momento da aposta não há mais comunicação verbal entre os entre os apostadores às vezes um aceno distante outras vezes o fingir o fingir não vê ou trocar de calçada eu presenciei essas situações circulando com Toninho e outras pessoas vindo pela rua e de repente o cara vamos atravessar não é ali que nós vamos não o fulano vem pelo outro lado fiz a aposta com ele então realmente a evitação essa coisa que a gente está tão acostumado a ver em sociedades completamente diferentes na nossa nessa coisa da presente e isso permanece até que a eleição tenha sido decidida mas o afastamento entre os apostadores é mais longe evita-se dizer o nome do adversário mesmo que todos saibam de quem se trata num almoço festivo na casa de seu pai na campanha de 1996 onde além dos familiares e alguns amigos próximos estavam os políticos mais importantes do seu lado Toninho contou uma aposta que fizeram aspas o cabra estava com o relógio e aí se virando para os mais íntimos mido um relógio bom não é? deve valer uns 150 reais botei 200 em cima do relógio não se falou o nome da pessoa que todos conheciam e era amigo de Toninho então há um modo de operar que é realmente respeitado por todos e que é muito curioso apesar das referências de Toninho e de seus amigos à porta da igreja e às apostas de rua seus próprios relatos e de outros informantes e a minha própria observação sugerem que o lugar por excelência as apostas são os bares aliás tanto Marcolino quanto Margarida já haviam assinalado que a aposta se faz bebendo cerveja no caso o primeiro isso no caso a última e que nas apostas nas bestas é a própria bebida que é apostada engradado de cerveja ou cacho e o isso quer dizer no convívio assim no bar a coisa que se aposta de imediato está bebendo com alguém que você sabe que é do outro lado e então a primeira coisa está tomando cerveja apostar em um gradado de cerveja sendo pessoal de condição mais elevada o uísque ou qualquer coisa assim a dama do cachimbo não deixou claro se os usineiros fazem suas apostas em bares mas para o comum dos mortais essa parece ser a época os relatos sobre apostas mesmo dando lugar a opiniões diferentes não variam muito fulano canta Beltrano para apostar ele corre ou ele topa se ele topa é preciso arranjar testemunha nas palavras Zé Grandão aspas um cabra chega duas grades de cerveja um é Jarbas Vasconcelos e outro é Joaquim Joaquim Francisco na época era candidato candidato a ser governador em 1990 vamos arranjar testemunha aí diante da testemunha diz eu sou Joaquim ele é Jarbas aí está feito não tem nenhum aposto sem testemunha tem testemunha e tem assinatura essas formulações de Zé Grandão se deram dentro de uma conversa 3 então inicialmente havia dito que não tem testemunha mas só a palavra mas ao longo da conversa abandonou a formulação inicial e passou a falar das testemunhas quase sempre há mais pessoas que presenciam o ato mas o que chamam de testemunha é alguém que é simultaneamente testemunha depositário e juiz então você aposta x reais tem que ser na hora botar o dinheiro nas mãos do dono do bar então esse comerciante é quem retém e às vezes essa coisa é escrita num papel assinado se nas apostas pequenas e de boca como naquelas que vimos fora do tempo da política as coisas são mais informais nesse período de disputas acirradas prevalecem as apostas casadas o que torna indispensável a testemunha na formulação do Toninho aspas um bota cinco cinco mil reais outro cinco e deixa na mão de um terceiro de confiança dos dois Zé Grandão fornece mais uma vez um exemplo para seus amigos ele estava voltando para casa com a feira numa bicicleta e parou para beber apostou a bicicleta quanto dinheiro voltou para casa com a feira nas costas a bicicleta ficou guardada no bar aspas outra vez numa posta alta como de uma casa de Estoninho que também é advogado o ideal era ir a cartório outras pessoas mencionaram apostas com termos de compromisso registrado em cartório e me prometeram cópia desses documentos mas não chegaram a concretizar a promessa então eu digo pessoas princípio confiável eles garantiram que havia apostas registradas em cartório não foram só os jovens que disseram isso outras pessoas mas não eu pedi uma cópia pessoas que tinham acesso a esse material eu nunca recebi o próprio Toinho minimiza esses recursos cartórios lembrando que o Toinho é advogado a cidade toda fica sabendo se o cara não pagar morre Zé Grandão só avisa morre ou então apanha não tem nada em cartório mas fica no papel fica escrito no papel e aí citando ele citando a outra pessoa Zé diz que Orisvaldo ganha para Zé Ézio Juca diz que Zé Ézio ganha para Orisvaldo candidatos a prefeito em 88 citados em 90 aposta um carro quanto uma casa a testemunha guarda geralmente o dono do bar guarda o escrito e o dinheiro no cofre mas isso nem sempre é possível contou Zé Bill em outra ocasião em 96 que um vizinho seu apostou o carro mais uma espingarda 12 e 200 reais contra um carro de maior valor de outra pessoa carros chaves e documentos ficaram guardados na garagem da testemunha nesse mesmo ano numa visita que fiz à casa de outro conhecido apontaram dois carros guardados na garagem dizendo que eram de apostadores não sei se eram os falados por Zé Bill mas a informação que me deram é que a testemunha nesse caso era um juiz de direito as apostas para acontecer no voto ou dando de lambuja dando de lambuja você estabelece a dor de lambuja tantos votos na frente quando um dos apostadores atribui ao seu candidato um certo número de votos de vantagem ou no palco como aquela de Marco Lima onde os candidatos são o mesmo peso quer dizer desculpe é o problema de leitura pode ser no voto quando os apostadores atribuem ao seu candidato certo número de votos de vantagem ou pode ser no palco ou dando de lambuja como aquela de Marco Lima onde os candidatos são o mesmo peso se apostar já é uma manifestação de confiança na vitória de um candidato apostar aceitando perder se seu candidato vencer por uma margem menor que tantos votos é uma declaração de força tanto maior quanto maior a margem de votos e uma tentativa de humilhar não tanto o competidor direto mas o adversário político você diz que dá tantos votos de vantagem mil votos de vantagem da maneira que você está humilhando quer dizer nem eu dando tantos votos de vantagem você é capaz de confiar no seu candidato e bancar a aposta em 1996 três ou quatro dias antes das eleições Chico Silva e eu interrompemos a conversa modorrenta depois do almoço em sua casa eram os almoços ótimos as buchadas fantásticas muita bebida depois os caras meio cochilando naquele sofá de plástico mas interrompemos essa história por causa de um recado de Toninho estava apostando no bar de Tripa Tripa é o nome do nome do bar fomos lá lindoso um rapaz muito jovem protegido do prefeito estava agitando um maço de notas com dois mil reais essa foi a oportunidade que eu tive de presenciar apostas então o sujeito estava agitando um maço de notas com dois mil reais desafiando quem quisesse apostar e dando trezentos votos de diferença um parente o Zé Marinho chefe político da oposição disse que só topava três mil Toninho juntou mil a quantia exibida por lindoso o que não sei se seria possível na aposta comum o que já sugere o caráter potencialmente coletivo da aposta política então ele 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 desafiou e o cara então deu uma esnobada dizendo que só que dois mil não topava só topava três mil e então o Toninho juntou mais mil a a quantia exibida pelo adversário o preferista saiu para buscar dinheiro ele só tinha só queria os dois mil depois de um tempo relativamente longo voltou não chegou a ir a ser do carro isso um bar assim de tarde cheio como um boteco desses nossos aqui de coisa mas lotado e a turma bebendo e discutindo política e tal então depois de um tempo relativamente longo voltou mas não chegou a descer do carro Toninho aproximou-se e logo disse para todos ouvir não dinheiro vivo recusando o cheque que o adversário lhe oferecia o parente de Marinho tinha então dito que aceitaria apostar no dia seguinte e saiu fugiu no dizer de meus amigos que comemoravam no dia das eleições em que a frente a frente popular é a favorita numa espécie de inversão da situação seria o nosso marcolino frentista como lindoso mas sem dispor dos mesmos recursos quem se recusaria a apostar eles estão querendo voto se já ganharam como estão querendo voto então é a inversão do argumento só querem apostar se for com mil votos 500 votos de vantagem para o candidato da frente então o cara que estava recusando que estava recusando a aposta na véspera agora se colocava numa situação de inferioridade dizendo que só apostava se o adversário desse voto na frente bom, os exemplos desse tipo de manejo são muito numerosos mas aqui não há tempo para tratar desaustivamente sua atitude a narrar esse fato algumas horas depois não traduzia qualquer sentimento ter sido humilhado mas antes surgiria desprezo por adversários que tinham medo de apostar no pau medo de serem derrotados nas eleições na aposta esses exemplos nos sugerem que as coisas não se resumem a topar o correr já vimos com Marcolino que as apostas envolvem mais que apostadores e testemunhas o caso de Zé Bonitinho em que ele assumiu a condição de mediador junto a um político nada tem desse adicional talvez porque as apostas funcionem como uma espécie de pesquisa de opinião pública no que essas pesquisas têm de performativo muitas e altas apostas no candidato é lido como uma constatação de favoritismo e esse favoritismo induz mais adesões e com elas a possibilidade de mais apostas e assim por diante os políticos especialmente aqueles que são candidatos e seus intermediários são figuras chaves nas apostas não só como no exemplo de Marcolino esses políticos só correm e estimulam eu tinha citado quando citei antes o Marcolino um político que disse que você me arranjar de aposta pode trazer mas eles têm iniciativa de mandar seus mediadores desafiar os adversários ou estarem alertas para reagir a qualquer iniciativa dos adversários Marcolino Lindoso, Toinho o parente de Marinho estavam todos funcionando como mediadores nos exemplos que relatamos Paulinho prefeito nas eleições de 96 como veremos adiante no dia das eleições superar a rua buscar apostadores diretamente segundo Zé Grandão em tom de censura todos os políticos mandam apostar menos o doutor Oswaldo Dona Jose contra quem faria campanha em 96 mas de quem se reaproximaria em 2000 quando os dois também romperam com a Frente Popular o fato é que as apostas são objeto de especial atenção nas conversas nas casas de políticos em que são feitas avaliações mais informais ou mais sistemáticas do andamento da campanha isso não quer dizer entretanto que todas as apostas passem pelos políticos eu tive oportunidade bom eu entrei evidentemente como é a única possibilidade eu entrei em campo por um dos lados mais por um grupo dentro dos lados que era o chamado grupo do sindicato que eram sindicalistas ou ex-sindicalistas que tinham se organizado como um grupo político e que integravam a Frente Popular alguns deles vinculados ao PSB outros ainda em certo momento ao PMDB enquanto a raixa do PMDB depois a raixa passou para o PSB eles migraram para o PSB e eventualmente do PT não me lembro eu tinha alguns partidos aliados mas então eu entrei por esse lado e na em 1988 a primeira eleição que eu fui a Frente Popular ganhou a Prefeitura uma série de prefeitos da Frente Popular até que houve um racho interno então por conta disso eu entrei pelo grupo do sindicato mas o pessoal frequentava a casa do chefe político da Frente Popular que se tornou prefeito e eu pude presenciar muito dessas instruções dadas pelo prefeito ou pelo líder político chefe político aos seus seguidores para que apostassem 3x2 chegava alguém então fui desafiado a apostar não sei o quanto não tem dinheiro o sujeito dava o dinheiro e mandava ele dobrar a aposta enfim havia toda uma enfim toda uma operação nesse mas a coisa é ainda mais complexa se as apostas entre amigos ou companheiros de brincadeira ou de bohemier fora do tempo da política podem ser singularizadas ou isoladas para fingir análise enquadradas sem muita dificuldade em esquemas como os de Caioá ou Leveux são franceses que o Caioá tem uma série de coisas sobre jogos e naquela enciclopédia La Pleiade um longo trabalho sobre jogos de azar as apostas políticas estão incrustadas no processo político no caso que presenciei no bar de tripa a tensão existente não é simplesmente decorrente da provocação de um endoso com seu máximo dinheiro que mais tarde resultaria segundo o Sob em agressões verbais e empurrões mas era também a tensão dentro do grupo da frente esperando a volta do apostador desafiado correu não vai voltar o acerto de contas o acerto de contas como que presenciei um rapaz de seus 20 e poucos anos foi publicamente execrado por seus companheiros de bebida porque apesar de ser partidário da candidata da frente tinha transferido seu título para o município vizinho para poder votar no Cunhado candidato a prefeito pelo outro lado pelo PFL ele se justificava dizendo que o Cunhado lhe daria um emprego e que ele precisava alimentar o seu filho os companheiros o xingavam de boca preta e lhe cobrava de estar cometendo uma traição ao pai já morto que teria sido uma figura de destaque da esquerda do município era ainda a expectativa dos dois lados com relação às passeatas e comícios de encerramento nisso estava pesando também a expectativa a tensão se justificava também pela expectativa com relação às passeatas e comícios de encerramento na campanha naquela noite então um dos problemas todo era a cidade se dividia em duas havia grandes manifestações e de vez em quando havia choques entre as duas passeatas com o resultado dos comícios então era um dia de muita tensão quatro anos depois em 2000 com a frente já dividida presenciei situação em muitos aspectos semelhantes no mesmo bar de tripa eu estava numa mesa com o Toninho que reagia sem muita animação aos convintes para apostar os adversários também incertos nos possíveis resultados não usavam dar votos de vantagem e não insistiam muito em suas provocações nosso companheiro de mesa que se dizia de esquerda aprovava 100% a administração de Paulinho que era o prefeito da Frente Popular mas votava em Jose por um favor impagado a expressão dele quando estranhei tentou explicar sociologicamente as regras sociais do sertão a expressão era dele esse companheiro de mesa afirma em certo momento que Toninho iria perder o que havia apostado Toninho surpreendeu com o valor mencionado e disse que só tinha apostado 2 mil reais com uma determinada pessoa mas seu amigo explicou que o conhecido comum tinha feito uma aposta em seu nome disse que foi você que mandou Toninho protestou não sei se mais irritado com o conhecido ou com o companheiro de mesa você acha que eu poderia sair por aí apostando em seu nome? o outro invocou o testemunho de Tripo dono do bar Toninho reafirmou a sua negativa e misteriosamente as coisas ficaram mais calmas nesse momento aproximou-se Jafé um outro amigo de Toninho que sabedor de que alguém estava querendo apostar disse que topava aí bota então o dinheiro aqui disse o homem do favor impagável eu assino um cheque que eu não tenho esse dinheiro no bolso retocou Jafé cheque não aposto aqui tem que ser em dinheiro cheque pode sair voando por aí risadas a aposta foi deixada de lado e a conversa pantuou mas pantuou também como da vez anterior a preocupação com as passeatas e comícios que iriam ocorrer dali a pouco uma coisa então que não sei se ficou claro no momento anterior eu mencionei acho que ainda aparece aqui eu não sei se já surgiu é que o sujeito se a gente por exemplo quando é que jogar na loteria esportiva você avaliava as chances de vitória dos diferentes times e você era capaz de votar contra o seu próprio time essa é uma coisa absolutamente rejeitada aqui não se trata de você votar para ganhar se você vota no adversário porque sabe que as chances dele são maiores realmente você é execrado o que faz uma diferença muito grande com relação a aposta quando se pensa nos jogos de azar ou mesmo quando se pensa na aposta em si mesma em termos mais formais no dia da votação as apostas sem feição diferentes são feitas ao ar livre numa espécie de praça onde eleitores que vem do campo e da periferia são despejados desde cedo por gips e comas requisitados pela justiça eleitoral vocês devem saber que já de algumas décadas para cá candidatos ou partidários de um candidato pessoas de partido não podem transportar eleitores é considerado crime eleitoral então o tribunal eleitoral é obrigado a garantir o transporte das pessoas que moram longe e no caso desse município eles tem essas combis essas jipes essas coisas que despejam as pessoas ali no centro da cidade nesse lugar e então se cria aquela multidão de eleitores é aí que se dá o rasga-rasga uma espécie de ritual de grupos de militantes dos dois sexos entre jocosos e agressivos misturando gritos e empurrões com paquera ocupa-se em rasgar material de propaganda dos adversários segundo conto no passado aí eu afirmo acho que só os mais velhos se lembram disso talvez vocês saibam por leitura curso de história de história toda antes bem antes do voto eletrônico e antes da cédula única em que você tem que tem que escrever o número do candidato você tinha as cédulas as chapas como a gente dizia quer dizer cada candidato distribuía as suas as suas cédulas as suas chapas e o eleitor já ia com aquelas chapas para votar e os candidatos estavam em veloca e tal depois estava lá e nas cabines você o tribunal deixava também em princípio cédulas de todos os candidatos todos os partidos e então rasga rasga a coisa vinha daí era uma ocasião que se fumava cédula de eleitores adversários e rasgar hoje o presidente dele se faz com propaganda porque eles vão juntando vão recolhendo a propaganda adversária aceita e tal e depois se juntam e fazem aquela farra rasgando fotografias dos candidatos santinhos essas coisas bom então eu estava falando desse espaço do rasga rasga onde chegam os eleitores e desses grupos que ficam se hostilizando e fazendo deboche recíproco ao mesmo tempo como tem rapazes e moças também paquera e essa coisa toda há muitas carrocinhas de cachorro quente cachorro quente nordestino aquela carne moída aquele pão pão dormido aquela carne moída com muito puminho e etc e tal e água de coco sei lá o que enfim é uma então eu tenho um lado assim festivo segundo Zé Bilton o espaço da prefeitura e os correios que é o ligado rasga rasga se enche de gente procurando apostador nesse caso é dinheiro em cima de dinheiro à tarde isso de manhã à tarde com as urnas fechadas as apostas se intensificam eu já vou falar disso nas eleições de 1996 quando cheguei ao local em companheiro de Paulo Villela o prefeito na época foram cercados por eleitores que o cumprimentavam e iam contando as suas apostas Paulinho entusiasmou se voltando para os militantes e pessoas em torno deu seu grito de guerra aposto 5 mil no pau isso o próprio prefeito fez um desafio aquela multidão aposto 5 mil no pau as pessoas iam até outros agrupamentos e voltavam sofrer eles só querem se der 500 votos então nessa situação você tem estava o prefeito com a pequena multidão em torno dele lá tinha grupos dispersos mas tinha alguns núcleos de partidários ou adversários e tal então ele identificou aqui um grupo de adversários de figuras conhecidas então subiu num banco que tinha próximo e disse apóstolo tanto e aí havia adversários próximos isso ficou claro nesse momento correram do seu grupo e ficaram se consultando e voltaram com essa resposta também pessoas do lado dele foram ouvir a história ele só quer se der 500 votos seu Paulinho no palco voto só tem mim como é que vou dar 500 apareceu o Zé Grandão que agora era do outro lado mas continuava sendo o alvo preferido desse tipo de provocação o Zé Grandão estava sendo uma figura como se diz meio folclórica tinha sido militante entusiasta da frente popular mudou de lado mas manteve os laços com as pessoas da frente e tinha um lado meio considerado meio bobo mas não sei se era para isso então apareceu Zé Grandão as pessoas foram para cima ele estava nervoso primeiro disse que não tinha dinheiro e logo depois que só com 500 votos foi vaiado fotografei a cena e fui interpelado por um militante verde cor adotada pela campanha da aliança PMDB PFR dizendo que não era para filmar o cara quase que me dá uma pancada eu vim para cima foi situação tanto difícil mas logo as pessoas em torno reagiram a militância jovem dos verdes estava mais organizada e mais barulhenta que a da frente a arenga continuou mas Paulinho não se perturbou continuou brincando com todo mundo a certa altura duas jovens militantes do partido adversário uniformizadas aproximaram-se uma delas confessou que votaria em Josi candidata apoiada pelo prefeito a segunda disse que votaria nele Paulinho para deputado federal mas não iria votar para prefeito na sua candidata Paulinho expressou jocosamente a sua vaidade no eslólo alguém revelou que ela não tinha idade para votar e a moça caiu na gargalhada a primeira disse então queria ser sua nova novas gargalhadas então era que esse lado de enorme tensão de quase agressão física e depois a chacota saímos por um tempo e voltamos no final da tarde saltamos em frente à prefeitura os verdes estavam mais ruidosos e Djalminha principal assessor mostrava se preocupar Paulinho minimizou a história e fomos para o meio do movimento quando chegou atrás da igreja recomeçou a desafiar em voz alta os adversários quem quer apostar venha dou 5 mil no pau daí a pouco veio o grupo adversário em massa gritando em tom ameaçador o prefeito não fez por menos com seu vozeirão não aceitou os 5 mil com votos e repetiu os argumentos de mais cedo empurrou as xingações não houve apostas a referência para o pagamento das apostas é o resultado oficial das eleições divulgadas pelo tribunal eleitoral mas salvo problemas maiores os acertos são feitos antes nunca logo depois da divulgação dos resultados pela junta apuradora não é assim imediato nos dois aos três dias pós apuração os derrotados desaparecem para não amargar os rituais de humilhação pública que ocorrem o primeiro dos quais é ver suas músicas de campanha muitas vezes com as letras alteradas animando os bailes comemorativos dos adversários essa coisa é impressionante outra coisa que eu preciso desenvolver mais numa dessas idas eu fiquei para para ver exatamente esse pós tempo da política fiquei mais um mês depois e então assisti apuração geralmente eu vi uma parte já me mandava e tal e então tinha oportunidade de assistir uma apuração que era num tipo num ginásio meio fora da cidade e ficavam ficavam uma verdadeira multidão também sempre com as comidinhas sendo vendidas aquele negócio lá de fora um clima de festa e o pessoal enfim debochando às vezes meio se agredindo lá de fora enquanto isso lá dentro a coisa dentro de toda formalidade as urnas sendo apuradas aquele negócio se varava à noite e de madrugada quando acabava a contagem antes que a coisa fosse oficializada pelo tribunal eleitoral eles liam a ata lá da apuração e então aquilo era a declaração oficial do resultado nesse momento você olhava em torno você não via mais ninguém dos perdedores e o pessoal então pegava a música da campanha adversária colocava altos brados nos carros de alto-falante e começava a dançar ao som da música adversária então esse era o primeiro festejo depois saíam fazendo a carreata passeata até o centro da cidade a uma praça ao lado dessa do 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 que é a grande praça da cidade e então saíam em passeata e então impressionante quando chegava passava em frente a casa de um adversário conhecido então o aoê aumentava e os adversários tudo as casas apagadas simplesmente desapareciam na ocasião vimos um que estava olhando pela flecha da janela percebeu e foi aquela aquela onda e vaiaram o cara e gozaram e aí se vai para uma grande aí uma mega comemoração nessa praça principal e o onde você tem digamos assim só partidários dos vencedores bom isso realmente impressiona são dois três dias em que você vai tendo as pessoas desaparecem você não encontra mais a cidade mas dois três dias depois há uma espécie de que eu chamaria aqui de comício de conciliação então o vencedor nessa mesma praça principal reúne reúne as pessoas aí você já tem ainda ainda tem muitos partidários com as camisas daquela facção daquele grupo mas outros já com suas roupas normais e você já começa a aparecer um ou outro adversário pelos cantos discretos essa história toda e tal até o dia da posse em que esses sinais desaparecem o tempo da política acabou a rotina foi estabelecida etc mas as apostas então como eu disse tem esses dias de desaparecimento dos derrotados mas passados esses dias eles voltam a se encontrar nos bares e outra vez bebendo juntos pagam o que der então se aposta bebendo e se paga a aposta também bebendo é uma espécie de comemoração do resultado isso é feito por um lado com muita descrição por exemplo eu não consegui que o Toninho em 96 me levasse com ele para assistir o pagamento que ele receberia pela aposta ganha era uma coisa dele como amigo então eu cerquei fiz queria ver essa história fora dessa retomada da relação com os amigos afastados é coisa diferente então o Toninho passou alguns dias circulando com dois relógios no pulso assinalando sua condição de vencedor ele estava com o relógio dele e com o medo que ele ganhou na aposta o questionamento dos resultados não parece ser frequente segundo dizem isso ocorre quando há alguma divergência maior com denúncia de fraude ou violência por algum partido denúncia de fraude ou violência da parte de algum partido mas parece que faz muito tempo que isso não ocorre certamente pesa também o reconhecimento social de que a aposta foi feita a ação da testemunha e o consenso em torno dos resultados mas desconfio se o não pagar morre tão enfatizado por Toninhos é grandão mas já relativizado por Zé Bil façam parte daquelas regras sociais do sertão do nosso sociólogo boas para se livrar da curiosidade dos que vem de fora bom creio ter ficado claro nos relatos apresentados que apostar é uma atividade muito presente na política do Pajeú que muita gente aposta mas nem todos apostam ou apostam do mesmo modo afora nossa margarida do cachimbo não encontramos mulheres apostando que eu infelizmente não tive não tinha condições de fazer a pesquisa entre a elite recifense onde a que a margarida é frequentada então fora daí então lá na empresa do Santos nós não encontramos mulheres apostando ainda que eu tenha presenciado mulheres fazendo comentários sobre apostas quando não para se queixarem daquelas feitas pelos maridos ou filhos assim na espera do início da passeata de encerramento da frente popular em 1996 entre amigos de Chico Silva e Dona Rita sua esposa ouvimos a senhora e seus parentes muitos contatos a senhora desculpa os parentes muitos senhoras são os padrões são as regras do certo evidentemente que não é assim que que vejam as pessoas sexo feminino dessa faixa etária então então nós ouvimos uma senhora de seus 40 e muitos anos contar com ar de desespero que o seu cunhado havia apostado tudo o que tinha casa carro e terreno a mulher estava literalmente desesperada e pedindo apoio a esse meu amigo Chico Silva e um pouco se não podia fazer alguma coisa se não podia convencê-lo a desfazer aquele negócio enfim então havia esse cíclico as situações em que algumas mulheres surgem interferindo ativamente contra as apostas Zé Grandão é mais uma vez a personagem fora em 1990 depois de haver contado que sua mãe havia pedido para não apostar disse que estava apostando quando Dona Jose na época esposa do prefeito Marcos e secretária da ação social interpelou aconselhando não aposte não que esse pessoal é muito confuso em 1996 corria para o Brejo dos Anjos Brejo dos Santos a história da aposta de Marcolino com Zé Grandão é carro contra carro mas a mulher de Zé botou para chorar e Marcolino bom coração desfez o negócio havia outra versão que dizia que Marcolino chegou a ganhar aposta mas coração maior ainda devolveu o caso do seu competidor não vi aposta sendo feitas na área rural do município o município para nós é rural é cidade de 20 a 30 habitantes e mas para eles a sede do município que é o lugar da política de excelência é cidade então o rural o campo e tal é pessoal que está disperso nos sítios e povoados e tal então não vi apostas sendo feitas na área rural e nem ouvi relatos a esse respeito nas minhas andanças se liga os militantes o chamado grupo do sindicato é o que eu já disse o grupo político formado por alguns fundadores dirigentes assessores do sindicato do Brasil apostam e estão antes que me apresentaram ao mundo das apostas não encontrei apostadores entre os que estão na ativa do sindicato estão na ativa no sindicato apesar da convivência relativamente intensa com eles nas minhas vidas a breve por essa minha experiência sindical antes quando chegava nessa cidade o sindicato era uma referência era uma referência de entrada também não registrei apostas sendo feitas nas visitas que fiz aos bairros populares da cidade ainda que alguns de seus moradores participassem no dia do rasga-rasga ou tivesse alguma presença no movimento de apostas no período eleitoral o meu acesso ao mundo das apostas se deu fundamentalmente através de jovens militantes com idades que variam entre 18 e 30 anos jovem pra mim porque 30 anos lá já não é já não é jovem muitos deles com família casados e com filhos e de políticos de todas as idades desses posso dizer que apostam ou pelo menos se mantém ligado ao movimento das apostas na época da política se considerarmos os casos contados sobre terceiros as queixas de esposas o tipo de bem apostado casas gado carros terrenos seriam tentados a dizer que o universo dos apostadores deve ser mais amplo envolvendo não tanto uma classe média mas pessoas relativamente estabelecidas eu tenderia a supor pessoas estabelecidas que se sentem concernidas de algum modo com a política ou o que eu tenderia eu tenderia a dizer é que essa história que são basicamente os jovens que apostam me levou a fazer algumas considerações uma coisa que tinha foi marcante para mim essa história das apostas é que é uma espécie para mim funciona como uma espécie de internalização do tempo da política tá quer dizer ao apostar e ao se criarem essas relações de habitação você garante digamos assim você garante que as relações sejam retomadas no final do processo você digamos assim isola você protege as suas relações de amizade e ao mesmo tempo você se põe na condição de alguém que pode viver digamos assim radicalmente esse período dos conflitos permitidos e estimulados o período que é o período dos conflitos que é esse tempo da política depois voltando a repetir sobre isso mas por que fundamentalmente os jovens então não sei acho que me parece estar em jogo também ao mesmo tempo que se trata um pouco da internalização do tempo da política de você termos veberianos suporte pessoal individual a esse tempo social não tendo isso esse tempo fica como uma determinação meio externa meio sem lastro ao mesmo tempo acho que os jovens exatamente são aqueles que agora aquele é o momento que eles estão definindo o lado a que pertencem então essa coisa entre eles é levada ao extremo por outro lado são eles também que tem essa prática essa brincadeira que vem de criança que na adolescência assume inclusive um outro esse lado assim até às vezes meio macabro e então são os que já apostam normalmente e que de algum modo entram no outro tipo de aposta uma maneira de eles se vincularem se identificarem a um determinado grupo e fiquei me perguntando também a posterior me lembrando me lembrando muito do caso dessas mulheres que se queixavam dos maridos que havia um certo ponto de censura como se o marido fosse assim um imaturo como se diz às vezes do marido que bebe demais o marido que então esses quer dizer continuam apostando digamos assim apesar da idade então viria a coisa um pouco por aí mas em resumo a ideia que apostar sugere um comprometimento pessoal público do eleitor com o candidato uma facção que passa do mecanismo de evitação entre apostadores a partir do momento que a aposta é feita até a comemoração festiva e reconciliatória em seguida a proclamação do resultado do play que parece corresponder a uma internalização do chamado tempo da política expressão utilizada da população para recortar o conjunto de atividades que acompanham o processo eleitoral e dispensar que esse tempo se configure enquanto tal tem o Odisse em aberto ainda e acho que esse nosso diálogo pode ser interessante nesse sentido e fico por aqui posso eu dar um ponto de compreensão a maneira que você descreveu se concentra em uma oposição de ática há dois candidatos mas há situações também que há mais de dois candidatos e como é que se processa então essa disposição em relação a esse campo de oposições essa seria uma questão mais de compreensão a outra eu do quanto imagino que você tenha pensado nisso e tenha já elaborado alguma coisa sobre o quanto isso lembra as questões da honra mas eu fiquei também um pouco de dúvida do modo pelo qual os políticos você chama atenção bem como os políticos têm interesse nisso em função desse efeito semelhante ao das pesquisas de opinião de produzir uma expectativa crescente em relação a um certo desempenho comparativo mas ao mesmo tempo é como se eles como é uma coisa muito de um agonismo total totalizante é toda a imagem do sujeito que aposta que está em jogo toda a sua disposição inclusive de cumprir com o prometido com o apostado de modo que essa dimensão da honra me pareceu a sublinhar em geral há uma tendência claro às vezes há vários candidatos nessa cidade especificamente não me lembro que tenha havido mas em outras cidades que eu estudei havia momentos de menor polarização mas em algum momento é como se fossem apenas dois em outras cidades que eu estudei havia um candidato do partido verde no final da campanha o candidato do partido verde tinha subido em um dos palanques então essa ideia que a Graziele agora em Minas viu que a sociedade é dividida em lados não são nem partidos eu uso às vezes o termo facção por conveniência chama a atenção que não é a facção pré-partido dos cientistas políticos não é a facção no sentido mais antropológico mas a rigor se fossemos acompanhar as formulações das pessoas é a ideia de que uma sociedade dividida em lados e você tem que definir um lado então o que está em jogo em outros artigos que a gente fez sobre isso é dizer mais do que a história de você escolher quem vai governar nos próximos quatro anos esse tempo da política é o momento em que aquela sociedade faz os ajustes de perfil necessário então é o momento em que se admite que as pessoas migrem de um lado para o outro se isso for feito fora do período da política é visto como traição isso e aquilo é o momento em que é possível justificar esse trânsito então é como se os lados se redefinissem então se há terceiro candidato nas experiências que eu pude analisar em geral ele é mais uma ele termina atuando como a força auxiliar de um dos dos candidatos que representam esses lados em que essas essas cidades esses municípios se dividem essa essa questão da honra eu acho muito interessante pegar disso aí a lembrança porque tem isso está presente você lembrou bem está em várias formulações dele quer dizer nesse jogo está em jogo também a a honorabilidade de cada um né a você aposta né você aposta e nessa aposta você está digamos assim está em jogo a própria reputação da pessoa dois momentos aí que eu disse o cara que apostou por dinheiro e que realmente está ali no bar naquele momento às vezes a execração geral do lado do outro ele explicitou a coisa então então há um quer dizer precisa haver um respeito às regras né e os e e o sujeito depois não querer pagar esse cara tem que se mudar porque não fica o contrário como você aposta você perde com honra porque você não está porque não é uma questão digamos assim monetária de ganho então o problema é você não pagar quer dizer a desonra está também em você não aceitar apostar por alguma razão você é um cara preto você não confia no seu candidato então de fato ou então você o cara que só quer ganhar dinheiro tá Antônio não vocês são inúmeras coisas mas eu chamaram a atenção duas em especial é a história de que a posta se faz bebê sim né e quando é conectado a isso aí me parece que você chamou a atenção não sei se aí é um pouco esclarecimento o quanto os donos de bairros são as testemunhas privilegiadas mas mais uma vez você falou isso não sei se essa é a regra né e a outra questão que tem em parte a ver com essa dimensão performativa né aposta-se aposta-se para fazer ganhar ou para minimizar perda que é a questão dos jovens né quanto as apostas aí funcionam também como uma espécie de mecanismo de socialização isso nas regras das definições definição das dos lados né do funcionamento social específico né quer dizer inclusive com todos os sinais necessários nos processos de socialização né de humilhação né pelas infrações sofridas né em diferentes momentos sobretudo no pós-tento da política né você acha que você enfatizou que tem um período pós-tento da política que é um período de rituais de humilhação né então assim eu te pergunto se essa foi uma dimensão que vocês entraram mais pela que me parece que as apostas aí são reveladoras de muito muito mais do que propriamente essa dimensão quer dizer eleitoral né tem não sei eleitoral aqui né não sei não sei se eu encontrei isso agora não sei não sei não sei tá um tenso a descrição a descrição a descrição a descrição a descrição a descrição mas uma coisa que me interessava a gente que vocês analisaram é a visão dos pagamentos da aposta que tem tudo a ver com essa coisa das apostas do tempo da política tem aquele momento que tem um ciclo que se fecha de várias formas e uma delas parece ser justamente enfim o pagamento os pagamentos então não sei se vocês fizeram levantamento como isso se faz em público há lugares como lugar das apostas você falou da exibição do pagamento feito no caso dos melórios mas não tem outro tipo de apostas me parece que isso seria interessante não sei se eu perdi um pouco essa parte para compreender como esse ciclo se fecha junto com o ciclo do tempo da política como o senhor mencionou no fundo está esse ponto desde que há uma forma de lidar com o conflito naquele tempo e entre outras maneiras de terminar com aquela modalidade de fechar esse ciclo o pagamento das apostas para a minha parte sim eu já volto só para não juntar muita coisa Antônio com relação ao primeiro ponto o que eu pude constatar quando eles falam das apostas dizem que os lugares são a porta da igreja a porta da igreja ou os bares a porta da igreja eu não não me deparei com nenhuma aposta em porta de igreja nem esse pessoal jovem que eu convivi eu vi apostando na porta da igreja e também circulando por ali circulava muito pela cidade não vi a aposta sendo feita então cada vez que eles iam falar em uma aposta específica era sempre num bar e as que eu vi foi em bar foi a minha a minha última penúltima ainda o campo e que eu me concentrei exatamente nesse negócio das apostas então ao invés de ficar viajando isso e aquilo eu colei nesse rapaz esse jovem advogado e então manifestei a ele o interesse pelas apostas e essa coisa toda e de vez em quando ele estava me chamava ou andando com ele enfim o pessoal está apostando ali vamos ver ele foi um pouco por aí então os donos de bar realmente funcionam funcionam como Edwin Nassim Ruiz isso que eu disse que é questão de testemunha mas que é testemunha juiz e depositário e me chamou a atenção também um pouco isso essa história de guardar os bens apostados ele seu depositar isso aí é uma coisa chave quando começaram a falar de apostas eu sempre imaginava que era a aposta de boca como era a aposta de criança não a coisa vai esse ponto e me falaram dessa história em cartório me apontaram para casos mas não eu pedi um documento desse não conseguiu espera algum momento ir diretamente ver se existe alguma coisa dessa no cartório é preciso não mas exatamente eu acho que a coisa dos jovens esse lado que eu percebi depois que inicialmente eu estava vendo simplesmente um pouco a internalização que não importa quem dessa coisa do tempo da política mas esse lado socializador dos jovens é isso que me chamou me chamou a atenção porque quando você fala essa prática de apostar no dia a dia está lá os jovens é uma espécie de brincadeira permanente uma marca de todas as brincadeiras está nesse negócio de apostar e no tempo da política então isso é canalizado exatamente para essa questão da identificação com um determinado com um determinado lado então acho que eles estão ao exercerem essa essa atividade ou apostar eles estão entrando então se valendo desses mecanismos que são tão familiarizados mas já com novas regras que antes sem aquele negócio é o ganhar ou perder você aposta um corrido quem ganhou ganhou essa história toda você aposta é cerveja é a cerveja que está em jogo e aqui não é tanto isso é o resultado eleitoral que está fora do alcance deles e é o lado performativo da coisa é o apostar o apostar dentro das regras é essa história de você não só apostar saber apostar você incorporar essas regras um pouco naquela linha que o senhor não está dizendo que parece que está em jogo o problema de pagamento sem dúvida como eu disse essa parte não não enfim não deu para descobrir estou com ela escrita aqui apenas uma anotação e que era uma coisa que merecia inclusive vendo isso que eu estava contando da apuração dos festejos pós apuração eu disse enfim tenho que desenvolver mais isso aí e tal então não de fato o que está em jogo quer dizer do mesmo modo que você tem um certo ou alguns rituais para abrir para abrir o tempo o tempo da política você tem também alguns rituais públicos de fechamento mas a aposta um pouco quase que o ritual individual de entrada especificamente dos jovens nesse tempo da política e o o acerto de contas o pagamento da aposta também fecha isso a partir do momento que você pagou a aposta você estabelece as relações como todo dia acaba a meditação a partir daí volta a vida normal não se dão exatamente ao mesmo tempo mas é preciso passar esse período de transição das comemorações que se estende por dois três dias e que essas divisões vão se tornando menos acentuadas até que as pessoas se reúnem os que apostaram e o dono do bar que é o tem que estar presente às vezes alguns outros que discriminaram ali a aposta mas é uma coisa deles eu tentei ele ver esse pagamento de aposta mas o meu amigo não aceitou é um digamos assim é público mas não é público para enfim não é público de qualquer jeito há um certo modo de ser público porque é público que é feito no bar quando ele apostou há uma terceira pessoa que é o dono do bar e eventualmente se estavam a turma junto quer dizer quem presenciou a aposta podendo estar presente vai estar lá esse vão ser também arautos de que a aposta foi cumprida foi paga e tal e a partir daí as relações estão restabelecidas então se no plano no plano mais coletivo esses comícios logo no pós-apuração vão assegurando um relaxamento progressivo esse negócio de você abandonar as cores abandonar as camisas com nome de candidato e os símbolos da campanha você guardá-los até o próximo tema da política você tem isso no plano no plano pessoal sendo feito nesse acerto de contas na aposta nas aposta você falou de que a sociedade está dividida em dois lados sim mesmo fora da política tem alguma coisa que isso transparência como por exemplo sei lá em Maceió qual você teria no passado em pastoreio pastoreio não encarnado azul encarnado até se reflete pelas coisas dos times de ciência e da segureza se teria alguma coisa desse tipo no sertão olha não 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 deu não deu pra ver eu realmente gostaria de passar um tempo longo vendo essas coisas situações como essas pensando em Alagoas as coisas próximas então você tem isso você tem uma cor você é azul encarnado então isso eu sempre fui encarnado ser rebê acho que tem a Diana tem a Diana pois é tem a Diana fazer mediação mas mas então a coincidência quer dizer quem é encarnado é ser rebê enfim na época votava ou em certo momento na 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 UDN ou nos socialistas e comunistas e tal já o PSD era azul isso o que eu pude constatar nessa área que estudei é que se na zona da Marta não tinha visto isso tinha visto mais identificação de pertencimento a lados pelos cartazes afixados na porta das casas no sertão do Pernambuco em época das eleições as bandeirolas como se fosse fecha de São João essas bandeirolas as casas põem as bandeirinhas azuis ou vermelhas ou tinham um candidato o candidato do PSL a cor do PSL em certo momento era amarelo que é uma cor muito rejeitada pelo pessoal mas sei lá porque eles também valorizam então as bandeirolas vermelhas e azuis ou eventualmente vermelhas e amarelas às vezes a combinação de cores há uma associação de dois partidos e eles dividem a bandeira em uma cor de um partido em uma cor de outro lembro que o esse que eu mencionei aqui o Joaquim Francisco quando foi candidato era uma uma frente lá que envolvia o PFL e outros partidos não sei se o próprio PMDB e tal então a metade da bandeira era amarela e a outra metade era azul tá enfim agora isso quer dizer como essas essas divisões digamos assim são operadas no dia a dia o que eu pude ver é que nessas áreas que eu estudei aquela coisa das cidades serem permanentemente divididas o bar do partido tal a farmácia do partido tal e tal não eu não encontrei isso isso ocorre exatamente no tempo da política fora do tempo da política as pessoas transitam e tal os conflitos que surgem de outra ordem e tal mas não isso não 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 pesa não pesa tanto mas aí enfim seria principalmente uma investigação mais ampla Carlos Moacir como é que essa dinâmica das apostas atravessa as relações de parentesco e vizinhança por exemplo parentes apostam em si ou é alguma coisa que é impensável vizinhos são frequentemente os que mais apostam entre si como é que recortam o espaço e as relações de parentesco recortam a dinâmica da aposta posso aproveitar a minha tem tem a ver também não bom então se a sua tem a ver vamos lá a minha presidência é no sentido se inimigos políticos realmente em atividade apostam ou se a aposta é feita entre amigos que são adversários eu contei a aposta de milhas de Perrão mas em geral eram apostas feitas entre companheiros de par de copos que eram de lados adversários mas não exatamente em que pudesse haver uma violência física e também se é mediador de proposta ou seja se há quem procura a aposta e usa o mediador para procurar o adversário para a aposta e ainda se as apostas na política elas também cruzam com a aposta por exemplo no futebol nas carreiras em Minas do Meio encontrava gente que os mesmos apostadores de carreira de cavalo apostavam na política também entre Brenal e Inter-Bremio apostavam na política então assim havia dependendo da época do ano havia uma migração desses apostadores de um ano para o outro em carreiras não com isso Adriana eu já quero talvez seja mais em relação à família ao passo que quem não quer estão concentrados no estudo na escola mas não eu não sei mas o que você falou dessa intervenção me parece que o que você falou é sempre uma intervenção muito enorme de algum compromisso a mãe intervindo pelo filho a mulher intervindo pelo marido e aí eu fiquei pensando que para além a gente tem uma concorrência de obrigações uma obrigação por um lado que está definida por essas alianças esses jogos políticos e uma outra obrigação que é a obrigação com relação à família e não à doidade um elemento crucial porque chama a questão da responsabilidade então não há medida da realidade o que se pode fazer num certo momento não se pode fazer em outro mas eu tenho uma dúvida uma questão da medida do excesso nessa concorrência de obrigações a partir de que medida é legítimo e aceitável que uma mulher intervenha para dizer agora apostou demais ele foi na casa ele botou o terreno que não é possível e aí o outro de bom coração resolve reconhecer quer dizer tem cruzamento aí entre a obrigação e a quantidade essa matemática moral do excesso que é possível e tal e a outra agora está nos chuchando aqui eu fiquei pensando em relação a uma espécie de carreira moral mais longa moral política no tempo é das realidades que se faz na costa não é possível que alguém ganhe alguma coisa mesmo perta não imedial até porque pelo que você contou os apostadores não são iguais tem aqueles apostadores que estão próximos do candidato aqueles que estão afastados essas relações também são relações que são estritas então é possível que a aposta seja de certa forma algo que gere um certo ganho um ganho de lealdade um ganho de compromisso mesmo que se perca no curto prazo por exemplo no tempo do pós-política aquilo que se perdeu aquilo que se empatou perdendo possa depois se antecordar o ganho um auxílio só mais complementar o da Adriana também eu pensei na questão das mulheres mas não se elas intervêm diretamente dos maridos que fizeram mas se há um mundo das mulheres onde há apostas também no certo sentido se elas discutem isso entre elas se há essa discussão nesse mundo pode ser uma outra série deixa eu ver senão eu perco depois de alguns minutos não entendo a minha letra minha taquigrafia fica mais difícil foi bem bom Carlos a questão dos parentes e tal eu não vi eu não vi parentes apostando entre eles também não percebi vizinhos apostando é possível que alguns até fossem vizinhos mas como estavam em situação de barco os vizinhos das pessoas que eu mais convivi não apostavam entre eles mesmo que eu tivesse divergência por isso não vi não vi aposta nem foi isso mas eu lembro quer dizer uma isso em trabalhos anteriores nossos e no trabalho da Cláudia Guilherme que foi quem escreveu aquela história dos Bars a Cláudia foi a primeira que viu uma coisa que depois nós vimos que era generalizar por exemplo no tempo da política todas as comemorações familiares são suspensas fecha aniversário suspensa você suspende porque você tem parentes votando em lados diferentes então seria uma grande ameaça você fazer uma festa de aniversário o parente não ir ou sair uma discussão política então a preocupação de preservar a família a unidade a unidade social identificada é essa unidade da família então de início quer dizer eles põem a família fora desse toque se por um lado há aquela ideia que muito da literatura mais tradicional daquela história de que a família vota toda num determinado partido no candidato não é bem assim há situações desse tipo mas fundamentalmente o que há é uma pelo menos nas situações que a gente viu no momento atual é o o chefe da família coordena os votos da família toda então é admissível que alguém mesmo da família pensando a família restrita que um filho vote num candidato pode votar mas isso não pode ser decidido sem o sem o apoio sem autorização do pai então às vezes você distribui os votos da família depois há ocasiões que a família vota em bloco num candidato também e tem a família mais ampla os Pereira o Silvio o Luiz o Equilo que às vezes acompanham o candidato mas aí por razões como são você tem critérios para o acionamento do voto que são diferentes o cara que vota como eu mencionei aqui no caso o sujeito que ia votar num outro município no cunhado que era candidato do PFL provocou aqui uma reação mas às vezes quer dizer aqui o sujeito que já está votando num outro município é uma maneira de evitar a censura que se dê em torno disso mas então há diferenças dentro de um grupo de parentes desses então eles administram isso suspendendo os festejos então alguma reunião da família algum almoço que for alguma reunião programada ou festa de aniversário isso é suspensa bom é marca essa questão é bem legal porque quer dizer acho que lá eu vi das duas coisas amigos apostando mas também não amigos não digo que sejam inimigos ou não amigos que se tornam adversários inimigos no tempo da política então em algumas situações que eu mencionei é um cara que está no bar agitando lá as notas de apostar tanto que o feito vai e compra aquela aceita aquele desafio e agora a coisa é mais ridicada exatamente quando são amigos que apostam porque então ao mesmo tempo é uma situação mais ridicada mas é também uma espécie que funciona com a preservação dessa amizade a formalização que se dá em torno da aposta e quanto aos mediadores sim há mediadores eu mencionei aqui alguns casos de o sujeito pronto tanto políticos quer dizer o sujeito faz a mediação entre o político e o apostador às vezes é um o sujeito diz que não tem como apostar fala com o amigo o amigo vai ao político e o político então dá essa cobertura como há às vezes o próprio político que tem iniciativa de mandar que apostem ou mandar alguém dos seus seguidores mais próximos estimular a aposta etc quanto a a essa a essa continuidade muito interessante que você está dizendo a lei do leão aqui nesse caso eu não 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 viria é possível ter que haja alguma continuidade nesses grupos de amigos eu estava colocando a coisa do Toninho e o Zé Grandão por exemplo que certamente frequentava o mesmo grupo fazia uma aposta e essa história toda como a paz mas o problema é que a aposta política tem uma outra de uma outra natureza porque quer dizer aí não é só essa história de quem é o melhor quem ganha quem perde mas há uma referência a essa adesão a um determinado partido a um determinado candidato a um determinado lado então não quer dizer essa aposta tem características diferentes desse tipo de aposta mas seria interessante tentar mapear desses apostadores que eu consegui identificar como é que essa existência essa essa prática da aposta ou não entre eles fora do tempo da política o o o o oi diga não isso tem e as situações em que os feitos dizem que não tem dinheiro para apostar que pede um tempo dizem que não tem esse dinheiro e recorre a um amigo que tem o dinheiro ou o político bom, aí Adriana a coisa da mulher não, não, estou só recordando aqui, tentando ler aqui o que eu escrevi é eu acho essa tua ideia de ver em que medida quer dizer, um pouco a medida para essa interferência da mulher bom, eu não tenho digamos assim, elementos para ver isso, mesmo porque a não socialidade como essa, a entrada você entra pelo lado masculino o acesso às mulheres são sempre as mulheres dos amigos, dos conhecidos dos donos de casa que eu fiz contato, etc eu estou preso a essa mediação aquilo ali que se tem se presencia alguma situação, se tem algum relato sobre como as mulheres reagiram essa e a quer dizer, em casos como esse que eu estava mencionando a mulher estava exatamente o pânico dela era um pouco a nossa a casa, estava em jogo a casa, como é que eles iam ficar que era o destino da família quer dizer, o sujeito apostou aquilo a a a a situação que se previa em termos de 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 previsões políticas indicavam que a eleição seria dura e ela não tinha sido comunicada antes o marido já o marido não a consultou o marido direto apostou e apostou a casa a casa era dele estava o nome dele e tal então essa realmente seria muito interessante vamos dizer é algum aluno que se interesse pelo tema se né é podemos ver aí um estudo desse seria legal sim a não essa coisa da aposta acho que é um pouco naquela linha que o Luiz Fernando tinha dito né é quer dizer mesmo o cara perdendo eu acho que de fato há ganhos na aposta né quer dizer um pouco é reputação da pessoa em determinados casos a própria honra que está sendo posto em cheque né o cara o sujeito que é desafiado a apostar no seu candidato tendo a perspectiva de que o seu candidato vai perder né é mas ele é é banca então realmente isso é lido muito muito positivamente né essa então isso é um sinal de que o cara de fato é uma pessoa de bem que é fiel às suas suas amizades suas ligações seus vínculos políticos etc então isso sim eu acho que é uma disputa que esse é o lado que afasta digamos assim da aposta convencional né que está em jogo quer dizer o negócio não é simplesmente ganhar ou perder o dinheiro que você está apostando né primeiro que tem essa aposta maior que é o seu candidato seu partido ganhar ou perder né e então o cara por exemplo que recusa sabendo que a situação é ruim ele pode tentar contornar mas é complicado às vezes ele não entra no bar porque sabe que vai ser desafiado então corre do bar né porque isso significa perda financeira ele não pode dizer não a uma aposta senão ele está passando recigo que de fato o seu candidato não está derrotado então tem uma isso mexe com um pouco a dinâmica cotidiana daquelas daquelas cidades tá bom e é aparecido um pouco como está dizendo a Adriana seria interessantíssimo ver isso eu não não vi mulheres apostando vi quer dizer intervenções como eu estava mencionando ou referências a intervenções de mulheres que tentaram anular apostas feitas geralmente quando por exemplo num almoço numa festa qualquer uma reunião durante o período eleitoral se menciona apostas geralmente quem entra nessa discussão são os homens aí contam histórias de apostas já feitas fulano perdeu isso fulano ganhou aquilo ou as mulheres enfim não entram não entram na conversa agora seria realmente muito interessante um investimento nessa direção é é me veio a cabeça lembrar que agora recentemente o João é está trabalhando com financiamento de campanha na Bahia essa história toda e se referiu a a a jogos que são feitos na campanha são rifas é uma rifa de um barco no jeito de arrecadar dinheiro isso no jeito de arrecadar dinheiro mas esse é um tipo de coisa que se resolve o cara joga como joga numa rifa qualquer ainda que essas adesões e tal que eu entendi possam estar em jogo pelo menos os grandes jogadores não vão jogar com a qualidade dele mas é alguma coisa que se resolve dentro do tempo da política porque aqui para arrecadar dinheiro tem uma outra tem uma outra dinâmica é um sorteio arco se joga com a história da 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 sorte sim mas tem uma outra dinâmica então não sei as vezes você tem que ver apostas mas o termo aí não 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 se refere que vai ser ao mesmo ao mesmo processo é possível que num caso como esse você tenha coisas quer dizer apostas com enfim configurações diversas bom aí quem era pergunta é o próprio João se você viu em algum momento preocupação de um candidato ou de um coordenador de campanha de uma pessoa que tivesse coordenando na cabeça da campanha com relação ao volume de apostas que estava sendo feito e do qual ele está entrando nessas apostas porque vocês já vão recorrendo a ele então ele está empatando o dinheiro progressivamente nessas apostas nessas apostas há um certo sentido em que todo o empreendimento da campanha é uma aposta tem muita gente colocando dinheiro e sei lá onde eu estou fazendo o pessoal usa a expressão ah não vai ter um candidato que vai apostar um empresário que vai apostar num candidato ruim mas tem aí essa coisa de criar um volume muito grande de comprometimento financeiro que ele não vai poder cumprir ou mais empatar dinheiro de Tostanha em apostas você viu alguma coisa não eu vi só que é mas quando você disse que todo o empreendimento da campanha é uma aposta aí também apostas tem um sentido diverso agora agora a preocupação como eu disse há algumas coisas que hoje já nas últimas campanhas que eu participei essa coisa estava já começando a mudar porque as pesquisas de opinião estavam sendo ativadas no final dos anos 80 nas campanhas dos anos 90 você tinha pesquisa de opinião só para as campanhas majoritárias estaduais eventualmente algum prefeito de algum município mais importante etc ou alguns candidatos a deputados federal senador enfim aí você essa coisa já começava a entrar mas o que funcionava como medidores da coisa da campanha era de um lado era a coisa dos cartazes afixados nas portas das casas se aqui nas cidades em geral de campanha eleitoral aqui em Maceió e tal você saia com aquela goma aquele negócio e colando cartaz onde desce um muro na porta de uma casa às vezes tinha pessoas que reclamavam que tinha colado na porta da casa delas mas era uma coisa mais ou menos em prédios públicos essa história toda lá não você quer dizer cartaz pregado na porta da casa significa adesão das pessoas daquela casa a um candidato bom então nessa coisa de coordenação de campanha é comum chegar alguém do comitê eleitoral seu fulano o bairro tal está coberto de cartaz do candidato adversário então você percebe o andamento da campanha em duas frentes aí e através dos apóstolos eu em uma ocasião fiquei num hotel e o e o o dono do hotel comentou a pessoa que me levou lá estava ligada a uma determinada uma determinada candidatura e depois aquele negócio de manhã enquanto chegava a hora eu ficava ali tomando café conversando e tal e diz não estou preocupado não me meto em política e tal mas acho que é a vitória do fulano de tal está todo mundo apostando nele então essa essa é uma pouca medida do andamento da campanha então tem esse tem esse lado e por outro lado tem também esse tem um lado quer dizer você você lê a situação da campanha através das apostas dos cartazes mas você também você também faz previsões faz previsões em cima disso quer dizer tem um lado performativo na história você consegue sei lá negociar tal distribuir cartazes isso você sabe que pode ter resultados e uma quer dizer há um investimento nas apostas por quê? porque muitas apostas significa um possível resultado positivo primeiro até porque até porque quem aposta está se comprometendo uma coisa que nós vimos nessa pesquisa toda é que muitas vezes mais do que o voto secreto vale a declaração de voto então é um pouco aquele negócio que todo mundo sabe quem vota quem e fica sabendo de algum modo e então as apostas funcionam uma espécie de voto antecipado então tem essa tem essa dinâmica olívia como assim eu tenho uma curiosidade quando você fala do incremento dessas apostas nesse momento dentro da política eu poderia te perguntar se há comunicação sobre posição ou alguma comunicação entre outras formas de jogos e em particular o jogo do bicho quer dizer como é que fica se ele existe no campo no teu campo se ele é forte se ele é importante e se é como é que fica a comunicação entre por exemplo essa bolsa de apostas jurídicas e essa bolsa de apostas do mundo do jogo do jogo do bicho em particular te pergunto isso também porque tem uma estudadora que fez um trabalho muito interessante sobre o jogo do bicho no rio e no século XIX um dos motivos da perseguição do jogo do bicho era a identificação direta entre os animais utilizados no jogo e as candidaturas das polícias do estado então eu queria explorar-se de comunicação como é que ela se dá em africano de Sérgio e de Fernando e de Itac na América vamos lá na América eu não posso explicar isso aqui é o favor não 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 acho que é na América eu tinha uma pergunta eu formulei uma pergunta por conta ainda da sessão de perguntas e respostas do interior há uma relação você tem uma relação que tem que me perguntando sobre nesses donos que estão em jogo na posse dos bens dos recursos dos objetos que são dados como garantia na posse tem bens tem uma relação de bens bem interditos tem algo que não se faça imagina com uma prevalência mais pequena e o bens que é amor e não se faça mas a sogra o que você falou da caixa de cerveja está chegando uma casa é a casa de família mas tem indicações jurídicas no bem de família casamento existe existe essa um universo fechado de donos de bens fecha o tempo da política é um tempo sazonal ciclo sazonal você tem que pensar em um tempo histórico secular digamos assim da política a aposta seria uma forma mais associada a um jogo democrático na medida que você revela você aposta na pessoa está revelando a quem você apoia etc então parece aquele paralelismo por exemplo que o Elias faz esportificação de parlamentarização essa coisa do jogo você pode fazer a primeira de controle isso aí se não seria paralelo aos períodos democráticos eu não sei assim no campo como os apostadores são jovens etc se você tem referências ao passado ou em períodos ditatoriais eu tinha arena 1 arena 2 talvez estivesse posto por aí mas em períodos ditatoriais como é que isso funciona e essa referência também essa presença forte da política no sertão a gente vê nas biografias das pessoas por exemplo o caso do Jorge de Vanderlei que é um presidente sindicato dos operários do sul ele foi criança a família dele foi expulsa de triunfo por causa da política etc e ele foi do Ceará depois voltou então ele foi proletarizado por causa dessa disputa política no início do século XX então essa dimensão histórica e essa questão para me dar aposta como uma coisa democrática como você revela a pessoa a pessoa tem que ter segurança para apostar não vai ser punido por apostar com determinado candidato para esse novo sofrer sançônia você falou do caso da mulher que o cara apostou tudo o terreno a casa e que ela nem foi consultada que o cara com o coração entendeu a situação de que ela nem foi consultada o cara podia perder tudo eu queria saber se há essa consulta as mulheres em outros casos se você nos almoços se há um planejamento então dessas apostas se as mulheres se há casos se você ouviu se você participou eu imagino de repente em almoço de família e aí as mulheres dão opinião e os caras falam não amanhã eu vou apostar sei lá todas as vagas que eu tenho se tem algum tipo de planificação se prega com a consulta das mulheres se elas dão essa opinião antes não não talvez seja melhor apostar só a metade das vagas não as vagas porque eu vou dar dúvida quando você falou isso e também se essa evitação das duas pessoas que apostam se ela se estende para os filhos para as mulheres para os respectivos apostadores não entendi a última coisa você falou que troca de calçada depois que você faz a aposta você começa um período de evitação das duas pessoas que apostam e se isso se estende para os filhos para os amigos mais próximos para as mulheres dos apostadores primeiro que eu vou comentar eu penso sobre o quão interessante é essa questão da evitação porque você fala de vários registros de evitação essa mais pessoal entre os apostadores durante o período da que se quiser de aposta a evitação das pessoas familiares que é um tipo de evitação também e se eu meio que é um tecudo se a própria demarcação de um tempo da política por oposição a um novo tempo da política não é também uma evitação são maneiras de você evitar que o conflito se elastra que o conflito se escale na direção desse resultado de morte que o conjunto não cumpre essa ameaça externa agora isso teria a ver com uma questão que o Sérgio perguntou a relação desse processo desse processo social que se descreve com a própria democratização a cidadanização a questão de que certa maneira por um lado é um pressuposto de que haja uma certa democracia nesse processo que garanta o caráter de aposta o pessoal pode fazer aposta se houver uma previsibilidade uma probabilidade razoavelmente equilibrada entre os povos porque senão não teria sentido então por um lado é um pressuposto mas por um lado também é uma aposta política no sentido de que por exemplo a preocupação em que as condições democráticas do pleito se vem está implicada também na aposta a luta contra os currais eleitorais ou contra outros tipos de vício do processo eleitoral possivelmente estão articuladas na aposta da aposta se você faz aposta tem interesse em que a eleição seja livre portanto ofereça condições iguais para as possibilidades certo eu te falei porque esse nosso longo interesse pascal que nos acompanha em uma minis tão diferente da religião e da política porque eu tive um beijo para ter na verdade até um comentário que é um pouco essa questão dessa dimensão pública disso que você falou e um pouco pensar nesses lugares mais de manifestação de certeza nessas sociedades que são divididas a importância disso de você para além da questão do alinhamento do pertencimento é dessa manifestação da aposta da pertença e do peso que isso tem em provocar um efeito ou de bom vencimento ou de sedução de quem está assistindo porque esses militares implicam nos outros sempre os outros aos quais até se contrapondo e que estão assistindo essa manifestação de certeza e a outra coisa que eu ia falar é um pouco assim o que o Lino falou a gente mata também para além da aposta naturista esse conjunto de jogos e de competições que se dá muitas vezes também no campo da religião das festas no campo das festas e aí a pergunta é isso se tem se tem que é se tem leilão porque leilão também é um é um momento de competição então eu sei você não só no tempo das festas justamente ao contrário mas é um pouco se também não seria uma questão de pensar essas dimensões ou pela festa na majetunia de situações socialmente controladas que esse agonismo se faz sentir que isso tanto de quebrar quanto na política né de espacial você só vamos fechar com a outra uma outra pergunta sobre o tema da democracia não seria isso uma uma espécie de democracia sensitária na medida que as pessoas que podem as pessoas que aportam as pessoas que apostam são só as pessoas que têm propriedade então pessoas que não têm propriedade que não têm coisas o que apostam ou que jogo dentro disso então seria mais uma democracia sensitária não seria uma democracia plena bom tem uma eu cheguei a responder a sua então ah não peraí o livro eu acho que eu não não depois que a referência esse livro não 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 tenho não saberia dizer a coisa mas acho que essa sua dica é muito boa até porque tem exemplo que 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 ganham ganham um apelido tem um nome associado a um determinado animal eu você sabe disso searaio não tem opção e nessa 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 cidade não não me deparei assim com o jogo do bicho ao contrário da zona da mata onde tinha inclusive um vendedor jogo do bicho que estava sempre por lá e nessa cidade do sertão onde eu vi as apostas não não me deparei com isso não mas acho realmente interessante a ideia o que acontece nessas outras frentes certamente há outros jogos há outras imagino que algum tipo de ponte possa se estabelecer e é também legal que você perguntou mas as implicações não sei as coisas implicações jurídicas o que eles dizem nesses casos nesses casos de grandes apostas que registram em cartório há casos de casas automóveis e fazendas tem uma figura lá que me apontaram que tinha apostado tem perdido a fazer mas acho que realmente é uma interessante a aposta sempre legal a aposta de uma indústria formal jurídica é completamente legal esse tipo de coisa é dada é dada como legal isso isso não sei se toda aposta é existe a aposta é onde é o estado fugindo não sei não sei é normalmente funciona isso eles deixam um documento no bar é é espécie de contrato ali mas como um acerto particular e dizem que em determinados casos registram em cartório mas eu vou comer isso eu sempre me perguntei se a aposta é uma coisa se você for para a justiça você você ganha ele não pagou aí você não é o que a gente vai fazer de uma vez é honra mas você poderia eventualmente para a justiça e você só o sujeito não pagou a aposta para você se aposta se fosse uma coisa de fato vinculante se fosse um contrato vinculante é uma questão formal o jogo é proibido no Brasil se você for esse é um artifício para registrar esse padrão não pode ser registrado no jogo é um contrário é um contrário é um contrário é um contrário pegar eu tenho uma terceira coisa eu tenho uma aposta em uma casa como é que eu vou isso entra na minha no meu imposto e na minha recepuação para a parte do centro a doação é um contrário só eu vou dar posso agora os filhos os filhos legalmente eles têm direito eles podem guardar então isso implica que a nação você nação não implica a coletiva social a cara de fazer isso é isso muito mais a questão da honra do que a questão legal não é? mas a questão seja muito mais de honra do que a questão legal é se contar com o político que tinha bilhões e bilhões de reais a campanha está apostando no certo está falando ele é o mesmo você está apostando nele as apostas de um carinho cachoeira pois é como é que você existe uma campanha eleitoral financiada pela Odebrecht uma aposta pois é isso é tempo do João bom deixa eu vir aqui voltando aqui a questão é o Zé Sérgio e os outros que perguntaram a questão da democracia e tal aqui tem uma coisa que a gente as vezes a gente esquece e que eu acho que mostra o peso o significado que tem a política para essas populações ao contrário do Estado Novo onde as eleições municipais foram suspensas a ditadura militar não suspendeu as eleições e como que está em jogo como eu estava dizendo aqui é menos a escolha do candidato A ou B do que esse reajuste da sociedade e o estabelecimento de cada um de cada família e como vai navegar nos próximos quatro anos é uma coisa cíclica e tal eu acho que aí os militos foram tiveram certo senso político não tiveram então tá as vezes Arena 1 Arena 2 as vezes na Arena 2 estava alguém que depois do restabelecimento do regime democrata estaria no MDB ou algum dos partidos que veio surgir depois há uma coisa interessante no caso do Estado Novo essa suspensão do tempo da política resultou acreditar nos trabalhos antigos do José Murilo de Carvalho e depois do nosso amigo aqui que trabalhou com o Mata o nome dele que está na Paraíba hoje Márcio Penelo deu origem ao chamado clubismo aquilo que era decidido nas eleições pelo político você tem um período de uma intensa rivalidade entre clubes que na redemocratização de 1945 foi incorporada também a luta política então o clube tal apoia tal partido o clube tal apoia tal partido etc nesse período da dor militar quer dizer essa coisa chamantida e chamantida porque os próprios aliados da ditadura os chefes políticos locais e tal sabiam que suprimir isso seria complicado não só em termos do que seria um apoio de classe e tal mas é que são mecanismos que fazem parte da parte do funcionamento dessas sociedades seriam atingidos então essa quer dizer o significado dessas eleições se você dizer das eleições municipais ele de algum modo acho que desde o período colonial para marizar o período que chama a atenção porque esse era o momento que os colonos se reuniam naquela época coincidindo com as festas depois haver esse afastamento das festas não sei se quando veio a laicização do Estado ou tudo assim era um momento de reunião daquela sociedade naquela que os colonos despeçam e tal e falam que isso é alguma coisa que por mais que se desvalorize determinados candidatos por mais que se desvalorize a própria política praticada de algum modo que a gente sente que ninguém abre mão desse tipo de eleição desse tipo de redistribuição de encargos de redefinição dos limites das facções dos lados etc então eu acho que essa coisa de democracia vai um pouco por aí quer dizer uma coisa de democracia tal como nós concebemos como nós idealizamos e lutamos para que seja assim outra coisa é como a história opera esse rodízio eventual entre facções essas lutas quer dizer há os mecanismos que regulam isso e que digamos assim foram mantidos foram mantidos nesse período a questão da a educação se aplica a filhos e mulheres simplesmente não sei posso até voltar o meu material não não me lembro assim de cabeça voltar a carreira de campo eu distribuí isso muito circulando como eu disse com o pessoal mais jovem e enfim vendo finalizações de apostas não sei que está na mesa bebendo acabou já se levantou vai embora dali pra frente não se vê mais mas acho que é muito pertinente a questão não sei e a coisa das mulheres também eu acho que como eu disse nesses almoços o que eu vi foram quer dizer homens discutindo eventualmente sobre essas apostas e falando de tal que apostou tal coisa ou coisas do passado sim e aí Sérgio há menções apostas nesse período eu fiz isso para lembrar que há menções apostas feitas nesse período Arena 1 Arena 2 enfim políticos estavam na ativa que foram eleitos e eles contavam apostas feitas nessa época bom é Luiz eu concordo também que o tempo da política também é uma forma de evitação quer dizer é só dentro da política é uma maneira de você ordenar a sociedade então há um tempo próprio para os conflitos então claro tem os conflitos dia a dia que são resolvidos de uma determinada maneira mas há um momento em que os conflitos podem devem se tornar públicos e então há esse grande reajuste então eu acho que essa ideia da forma de editação sem dúvida é a história das festas da Renata o bom primeiro acho que eu tinha mencionado aqui essas apostas são feitas em lugares públicos e então há outras pessoas assistindo testemunhando e tal mas também não é a não ser no dia das eleições é uma coisa que diz respeito aos parceiros os outros entram como testemunhas ali essa coisa toda então é necessária fazer isso e circunscrever melhor qual o público dessa e qual o lado público dessas apostas já na aposta do dia da votação a coisa é diferente é diferente na parte da manhã e na parte da tarde que é lembrado aqui agora essa coisa da quanto a história dos leilões no Rio Grande do Sul a Beatriz se defrontou com a história de festas com leilão no tempo da política sendo frequentadas por políticos e tem essa expectativa ela menciona um trabalho então a expectativa dos que estão organizando o leilão que os políticos façam lances e então há também uma certa disputa em torno do leilão em Pernambuco eu não encontrei isso no Rio Grande do Sul esse exemplo da Beatriz relatos da Cicoradini que falava do jogo que ele não chama de aposta onde chamaria de jogo mas realmente me faltam elementos para isso não sei se Giraldo nas pesquisas dela no Sul chegou a se deparar com esse tipo de coisa aqui no estado do Rio também na literói os pesquisadores do Feste do São Pedro envolvem política ele no leilão nesse caso que a Beatriz escrevia havia uma expectativa de que os políticos iam aparecer estava estranhando estava demorando aí chega o político atrasado depois o político do outro partido é um pouco como se eles fossem movimentar o leilão garantir um aporte uma certa quantidade de dinheiro etc Camilo a coisa evidentemente eu acho que há uma uma diferença os que fazem grandes apostas mas em princípio você aposta qualquer coisa eu tenho pessoal que aposta como eu disse o engradado de cerveja vai ter menos se não tem dinheiro aposta tantas garrafas de cerveja ou qualquer coisa e até os mais ricos e tal que chegam a apostar no meu limite aí foram fazendas que foram apostadas então o que chama atenção é que isso varia isso mais a aposta atravessa esses diferentes segmentos como mecanismo como uma espécie de desafio como alguma coisa que põe em causa a própria honra ou a reputação das pessoas isso é enfim ainda que limitando veja bem eu chamei a atenção que eu vi essa coisa basicamente um pessoal mais jovem e eu trabalhei numa cidade interior eu vi essas apostas seriam feitas dentro da elite pernambucana em Recife eu acho que era isso eu acho que era isso